E ae JR! Chegou metal! Essa é uma especial pro seu amigo e a sua amiga que gosta de catar barga Eu sou o Zé da Baga, 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 Baga Eu sou o Zé da Baga, Baga Quem tiver o fumo não adianta esconder no buraco do muro Não adianta esconder no buraco do muro Eu sou o Zé da Baga, 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 Baga Eu sou o Zé da Baga, 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 quem tiver o fumo não adianta esconder no buraco do muro Não adianta esconder no buraco do muro Dá um pega e passa, dá um pega e passa Aqui quem tá falando é o Zé da Baga É o Zé, é o Zé, é o Zé da Baga É o Zé, é o Zé, é o Zé da Baga Dá um pega e passa, dá um pega e passa Aqui quem tá falando é o Zé da Baga É o Zé, é o Zé, é o Zé da Baga É o Zé, é o Zé, é o Zé, é o Zé da Baga Chegou o metal! DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Eu sou o Zé da Baga, 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 Baga Eu sou o Zé da Baga, Baga, quem tiver eu fumo Não havia te esconder no buraco do muro Não havia te esconder no buraco do muro Eu sou o Zé da Baga, 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 Baga Eu sou o Zé da Baga, Baga, quem tiver eu fumo Não havia te esconder no buraco do muro Não havia te esconder no buraco do muro Dá um pega e passa, dá um pega e passa Aqui quem tá falando é o Zé da Baga É o Zé, é o Zé, é o Zé da Baga É o Zé, é o Zé, é o Zé da Baga Dá um pega e passa, dá um pega e passa Aqui quem tá falando é o Zé da Baga É o Zé, é o Zé, é o Zé da Baga É o Zé, é o Zé, é o Zé da Paga DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe